Olá pessoal, meu nome é Simone Soares e você está aqui no blog... Olá pessoal, meu nome é Simone Soares e você está aqui no meu canal do blog revitalizada.com.br Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar de um assunto, eu mesmo adoro esse assunto e eu espero que você goste e vai fazer bem para você como fez para mim estudar um pouco sobre ele que é produtividade, como a gente tem um pouquinho mais de produtividade. Você já ouviu alguém falando que precisava que o dia tivesse 30 horas? Pois é, se o dia tivesse 30 horas, essa pessoa também não dava conta de tantas coisas que ela coloca para fazer num dia. Isso não quer dizer que ela está sendo produtiva o dia todo e eu vou te explicar por quê. Então nós vamos explicar primeiro o que é a produtividade. Produtividade é tudo aquilo que você tem que fazer em um determinado tempo, né? E o que é mais valioso aqui, o nosso recurso mais valioso que nós temos hoje em dia é o tempo. Bem dizem que tempo é dinheiro, mas na verdade... Eu não concordo muito, mas em outro vídeo, em outro caso eu explico porque eu não concordo que tempo é dinheiro. Mas tempo é precioso e você precisa utilizar bem o tempo. Dizem como eles linkam esse tempo é dinheiro, eles linkam... Você tem que gastar o tempo de uma forma coerente, mas não, você tem que utilizar, você tem que ser produtivo. Você tem que produzir dentro de um tempo para entregar um produto, um trabalho ou algo com eficiência. Eu quero deixar claro aqui para vocês algumas verdades sobre a produtividade, né? Sobre o que as pessoas acham que é produtividade. Primeiro que a produtividade é uma das primeiras coisas que você está ocupado não quer dizer que você está produzindo. Como eu falei, tem gente que precisa das 30 horas porque ela está às 24 horas do dia dela ocupada. Só que quando eu chego, no final do dia, que ela vai deitar a cabeça no travestreira e falar assim... Caramba, eu não fiz nada hoje, sendo que ela não parou de correr. Então quer dizer que nem sempre estar ocupado é estar produzindo. Uma outra verdade que você precisa saber é que as tarefas, elas nunca acabam. Minha gente, elas nunca acabam. Você que é mãe de família, principalmente, sabe que toda hora tem louça para lavar, tem comida para fazer, tem filho para cuidar, tem escola para ajeitar material. Você que trabalha fora e dentro, pior ainda. Você sabe quantas coisas você tem que fazer durante o dia e nunca essas coisas acabam. Meu amor, meu amor, não vai acabar, tá? Só para deixar você bem feliz e ser uma mentira da sociedade que as tarefas nunca acabam. Minha mãe sempre falava, a mulher nunca para. Eu não gosto dessa frase, não. Mas realmente, mulher nunca para. Mulher nunca para de ser linda, de ser maravilhosa, de ser produtiva, de ser espetacular. E é isso que eu não quero parar de ser. Uma coisa muito importante também que é uma verdade sobre a produtividade é que a velocidade não é mais importante que a direção. Às vezes você corre o dia todo e não chega a lugar nenhum. Você vai para lá, vai para cá. Você se cansa, mas você não chega a lugar nenhum. O importante é que você tenha a direção para onde você está indo. Você pode ir até um pouco mais lento, mas que você vá na direção certa. Uma coisa que eu aprendi essa semana que eu achei muito, muito assim... Foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes a gente fala assim, você tem que caminhar, caminhar, caminhar. E se você fracassar, você volta para saber onde você errou. Não. Ele ensinou assim que quando você fracassa, o que você faz? Em vez de você voltar para trás toda a sua trajetória, você muda a rota. Ou seja, você muda a perspectiva, você muda o jeito de pensar, você muda as atitudes. E aí você continua andando. E até você chegar no seu alvo. Eu achei isso super espetacular. Porque geralmente quando a gente erra, quando a gente fracassa em alguma coisa, o que a gente faz? Não, eu vou lá no começo, vou seguir todos os espaços para saber onde eu errei. Né? Não. Aí você vai demorar demais para chegar ao seu objetivo. Então, quando você fracassar, o que você faz? Respira fundo, levanta a cabeça e vira. Muda a atitude, muda a curva, muda a rota, muda a direção. De repente você quer chegar desse lado, mas o momento certo, a hora certa, é você seguir por essa direção para chegar nesse ponto. Né? Então comece a ver desta forma. Nem sempre a velocidade que você está indo é a direção certa. Então, para você ser produtivo, não pense somente na velocidade que você vai fazer as coisas, mas se você está fazendo na direção que deve ser feita. Um pilar super importante sobre a produtividade, sobre ser produtivo, é a clareza, que é uma coisa que eu falo todos os meus vídeos aqui. Não adianta a gente ter aquela síndrome de Alice no País das Maravilhas, que fala lá, nossa, para onde você está indo? Ah, eu não sei. Para onde que eu devo ir? Ah, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve para você. Então, que não seja o lugar que serve para você. Tenha clareza onde você quer chegar. Tenha clareza nos seus objetivos, nas suas metas, nas suas responsabilidades, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E isso é importante para que você seja produtiva. Se não, se você não sabe para onde você é, você vai fazer, fazer, vai se ocupar. Vai se ocupar e não vai dar em lugar nenhum. Ou vai chegar em lugar nenhum é melhor, né? Está tão doido de sentido isso. Então, aqui, para a gente aproveitar esse vídeo, eu quero dar algumas dicas para você ser mais produtivo. Para que o seu dia renda mais, para que as suas atividades rendam mais, para que a sua semana... Para que sobe um pouco de tempo, para você cuidar de você também. E isso é importante para toda mulher, né? Cuidar das unhas, cuidar do cabelo, cuidar da autoestima, cuidar... Ler um pouco, que às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não consegue parar para ler um livro, ler um romance. Mulher é toda cheia de frescura, gosta de ler romance, não gosta muito não. Mas tem mulher que gosta, então... Mas você tem um tempo. Você só vai ter tempo para você se você for produtiva e se organizar. Então, eu quero dar algumas dicas aqui para você ser mais produtiva. A primeira dica, que é a dica que eu já sigo e você que já conhece aí o canal sabe que eu sigo, é você ter uma rotina matinal mais cheia de energia, né? Eu já fazia antes, mas eu comprei o livro Milagre da Manhã. E eu estou fazendo a rotina do Milagre da Manhã, que é o quê? Você vai acordar às 5 horas da manhã. Claro que você acorda. Aquilo que você... Se você acha que 6 horas é possível para você, é melhor para você, você acorda 6 horas. Mas o interessante é que você acorde bem cedo para você aproveitar o restante do dia. Você acordar, você fazer uma meditação, você fazer uma visualização das coisas que você quer para a sua vida. Você ler um pouco, você usar um pouco já do começo da sua manhã, que sua cabeça está bem fresca, para você absorver algum conhecimento. E tem toda uma rotina lá, um passo a passo. Se você quiser, eu indico aí esse livro. Eu vou deixar o nome do livro aqui. É o Milagre da Manhã. Eu não lembro... Eu não sei falar o nome do autor, tá? Por isso que eu não vou falar. Eu sei o nome dele, mas eu não sei falar. Então, mas é algo que... Eu não vou falar que mudou a minha vida, mas que está transformando a minha vida. Porque o meu dia está rendendo muito mais. Então, você primeiro, você tem que ter aí a sua rotina matinal cheia de energia. Não acordar. Ai, que saco, tenho que fazer isso. Ai, que droga, tenho que fazer aquilo. Não, senão o seu dia vai ser uma merda. Você já acorda com o pensamento de merda, seu dia vai ser todo zoado. Então, para você não ter esse dia zoado, esse dia horrível, esse dia medíocre, começa já com uma manhã espetacular. Faz da sua manhã espetacular. Já acorda. E eu aprendi uma coisa também, que é você fazer a pose da Mulher Maravilha. Eu achei, assim, espetacular. Eu achei maravilhoso isso que eu aprendi essa semana. Porque tudo que eu faço aqui é o que eu vou aprendendo durante o meu dia, durante a minha semana. Eu vou aprendendo para poder dividir com você o que está aprendendo e o que está fazendo bem para mim. O que é a pose, né? A postura da Mulher Maravilha. É você levantar, já afastar os pés, colocar a mão na cintura, colocar a cabeça para cima, assim. Respirar fundo, peito para fora. Como se tivesse aquela posição mesmo que ela fica quando ela está ali pronta para agir, pronta para salvar alguém. E você respirar fundo e já começar a meditar no seu dia. Meu dia vai ser maravilhoso, vai ser espetacular. Hoje eu tenho reunião, eu vou fazer isso. Hoje eu tenho que fazer um almoço, eu vou fazer o melhor almoço. Meus filhos vão comer bem. Hoje eu vou na feira, eu vou ser espetacular na feira. Você já trazer toda a alegria do mundo, do fundo da sua alma, para o começo do seu dia. Já se sentindo a poderosa Mulher Maravilha. A segunda dica que eu quero te dar é que você precisa ter um planejamento diário. E eu sempre falo, quando a gente tem um planejamento, a gente não faz o planejamento quando a gente acorda. Ah, hoje eu vou fazer isso e isso e isso. A gente faz um dia antes. Ah, amanhã eu preciso fazer isso e isso e isso. E você vai numerando ali, ou colocando na sua agenda, colocando no seu celular, em algum aplicativo. E você vai ali listando as coisas que você precisa fazer no dia seguinte. De repente você consegue fazer um planejamento semanal, um planejamento mensal e só ir ali acrescentando as coisas que você precisa fazer durante aquele dia. É importante você planejar um dia antes para que chegue no outro dia e você não saia atropelando as coisas, né? E que você faça realmente cada coisa no seu devido horário, no seu devido lugar. A terceira dica é a gestão do seu tempo. O que é uma gestão de tempo? É você realmente fazer cada coisa dentro do seu horário. Ah, o meu planejamento, por exemplo, o meu planejamento matinal é acordar às 5 da manhã, então eu tenho das 5 até às 6 para fazer ali a minha matinal. Depois eu já coloco meus filhos na escola, 7 horas em ponto eu começo a trabalhar. É você colocar horário para começar e horário para terminar cada ação que você vai tomar, cada atitude que você vai tomar no dia, cada tarefa que você vai fazer, cada meta que você tem para alcançar durante o dia. Então estabeleça aí horários. É legal também usar uma técnica chamada de técnica de pombodoro, que é o quê? Tem alguns aplicativos até que você consegue baixar no celular. E você coloca lá, é, 30 minutos, 25 minutos, você foca naquela produção, naquela atividade. E aí você tem uma pausa de 5 minutos. Eu, no caso, eu coloco 45 minutos e aí quando o aplicativo fala para mim, né? Começa a ficar lá que deu os 45 minutos, eu dou uma pausa de 10 minutos. Então eu me levanto, eu ando, eu vou beber água, eu vou ao banheiro, eu vou fazer alguma coisa já na casa e depois eu volto para a atividade que eu estou fazendo. Seja ela artigo para o blog, roteiro para o YouTube, seja ela outras atividades que eu faço aqui na minha casa. E aí eu vou focando por essa técnica de pombodoro. Para mim está dando muito certo e eu acho que, eu me sinto muito mais produtiva. Eu estou vendo que eu fiquei 45 minutos ali e eu não me distraí com nada. Eu fiquei fazendo aquela atividade que eu me destinei a fazer no dia anterior no meu planejamento diário. A quarta dica que eu quero te dar é saiba priorizar. O que é priorizar? Eu preciso saber o que é importante, o que é urgente e o que é necessário para o meu dia. Se eu não souber dividir essas prioridades, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu vou atropelando. Aí eu vou pegando o importante, jogando para o urgente, trocando com o necessário. E aí depois eu parei o necessário no meio do caminho, porque eu fui para o urgente. Depois eu entrei no importante, então vira toda uma salada. Meu dia fica improdutivo, meu dia fica chato. E aí na hora que eu for dormir, eu falo assim, caramba, eu tinha que fazer isso, fiz pela metade, eu tinha que fazer aquilo. Eu comecei, mas não terminei, eu tinha que fazer aquilo, eu nem comecei aquilo, entendeu? Então é necessário que você saiba o que é prioridade para você. Então saiba priorizar as suas atividades durante o dia para que o seu dia seja mais produtivo. É a palavra-chave do vídeo hoje. A quinta dica que eu quero te dar é faça uma coisa por vez. Então, ou seja, desde lá da gestão do tempo até aqui, eu estou te ensinando. Você precisa ter a gestão do tempo, você precisa priorizar as coisas, você faz uma coisa por vez. Aí, gente, isso é importante? Isso precisa ser feito até que horas? Isso tem tal prazo? Isso eu preciso entregar em tanto tempo? Isso aqui eu preciso entregar outro? Mas isso eu preciso entregar semana que vem? Não adianta eu pegar uma coisa que eu tenho que entregar daqui dois meses, começar a fazer, sendo que essa semana eu tenho uma entrega para fazer, tá bom? Então você começa aí a fazer as suas tarefas uma por vez para que você não perca a produtividade do seu dia. E também outra, você fica estressado, né? Você começa a perder produtividade, você já começa a se estressar, as outras coisas já não vão tão bem e aí vai piorando tudo. Sexta e última dica que eu quero te dar aqui é elimina as distrações. Tá vendo esse aparelho aqui? Ele é o maior ladrão de atenção do mundo, entendeu? Ele tem coisas maravilhosas. Mas, por exemplo, se você trabalhar, por exemplo, quando eu trabalho, quando eu estou produzindo um artigo para você, e eu deixar ele do meu lado, ele começar a piscar, ele começar a tocar, ele já tirou toda a minha atenção e eu já não vou ser produtiva. Porque eu vou tirar o foco do que eu estou fazendo, vou perder o fio da minha área, depois até eu voltar e pegar todo o meu raciocínio de novo. Então isso é ruim. Quando eu trabalho para fazer os roteiros de YouTube, quando eu trabalho para fazer os posts de blog, ou qualquer outra formatação no meu blog, quando eu estou me dedicando a vocês que estão aí do outro lado, eu simplesmente coloco ele no silencioso e só coloco o meu relógio lá do Pomodoro para tocar na hora que eu preciso do lado de uma atividade para outra, parar, fazer minha pausa, ir para outra atividade ou concluir a pausa que eu estava. Tá? Concluir a atividade que eu estava fazendo. Então essas são seis dicas valiosas que se você seguir passo a passo, você vai ver que a sua produtividade vai aumentar. Principalmente você que trabalha em casa, que precisa ser organizada. Você precisa de disciplina, você precisa ser produtivo. E para ser produtivo você precisa sim abrir mão de algumas coisas e começar a aplicar técnicas como essas seis aí, essas seis dicas que eu acabei de passar para você. Um beijo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.